Já tenho anotado, teacher Perfeito, Mandy A Ellen, eu gosto de Harry Potter E o de Harry Potter vai ter também É que eu tava devendo esse sobre a Disney, lembra? Mas vou trazer sobre Harry Potter, sim Fiquem tranquilos Vamos lá, então? Aqui a gente tem, então, o nosso primeiro diálogo Como já é de costume Eu vou estar lendo ele pra vocês E vou trazer a tradução Não a tradução literal Mas o que realmente tá sendo Conversado aqui nesse diálogo O que realmente tá sendo dito Então eu trago pra vocês a tradução real Tá bom? Vamos lá Aqui é uma conversa Entre a Ariel e a Elsa Tá bom? E é o seguinte, ó Elsa, where are you doing? I'm going to the I'm going to the magic store Really? I need to go to the magic store too Elsa Would you like to come with me? Yeah, let's go together Would you like to go now or later? Now would be better Okay, let's go Should we walk? No, it's too far Let's go by horse Então, meus queridos Aqui, nessa conversation Ariel Pergunta pra Elsa Onde ela está indo A Elsa responde pra Ariel Que ela está indo pra uma loja Mágica, né? Uma loja de feitiços Uma loja mágica Nisso A Elsa convida A Ariel Pra estar indo junto com ela A Elsa Isso A Ariel A Ariel, ela diz que também quer ir à loja mágica E a Elsa A Elsa convida A Ariel, então, para estarem indo juntas A Elsa, então, pergunta Vamos agora ou depois? A Ariel diz Agora seria melhor A Elsa, então, diz Ok, então vamos nessa A Ariel, então, questiona Vamos andando? A Elsa responde pra ela Não, nós vamos de cavalo Ok? Bem simples, tá? Agora Escrevam aí no chat Quem quer participar Que eu vou liberando pra vocês Pra gente estar formando as duplas Início de 30 participantes Bastante Vamos lá, então A Francisca Vitória e a Maggie Vão iniciar Tá? Deixa eu achar vocês aqui Oi Oi, Francisca Só um minutinho aqui Que eu vou achar a Maggie Achei Pronto Perfeito Oi Olá, Maggie Vocês podem começar, viu? Fiquem à vontade Posso ser Ariel? Pode sim Elsa Where are you going? I'm going to the magic store Really? I need to go to the magic store too Would you like to come with me? Yeah, let's go together Would you like to go now? Would you like to go now or later? Would you like to go now or later? Would you like to go now or later? Now would be better Okay, let's go Should we walk? Não, é muito legal. Vamos lá por horse. Elza, onde você vai? Eu vou para a Mágica Star. Sério? Eu preciso ir para a Mágica Star também. Você gostaria de vir comigo? Sim, vamos juntos. Você gostaria de ir agora ou depois? Agora seria melhor. Ok, vamos lá. Devemos ir? Não, está muito longe. Vamos lá por horse. Legal, muito bom, viu? Parabéns para as duas. Valeu. Muito obrigado. Oi. Ah, tá. Agora deixa eu ver aqui quem já estava na fila. Quem acabou de participar agora foi a Francisca e a Maggie. Agora o Daniel Martins e o Thiago. Olá. Olá. Tudo bom, Thiago? Tudo. Beleza. Tá bom, vamos esperar o Daniel entrar. Espera aí. Legal. Olá, professor. Olá, professor. Olá. Vocês podem começar, viu? Fique à vontade. 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 ok let's go no, it's a story if I let this coin you heard elsa I'm going to make a story how your name don't got started magic and story would you like to come with this yeah, let this is go would you like to go now or later no, would bet bet ok, let's go shows me like no, it's too far let's go to the house legal parabéns para os dois viu muito bom vocês ficaram com alguma dúvida ah fiquei com dúvida na fala da Ariel yeah let's go pode esse daí eu não entendi muito bem ah, ok ali a Ariel está falando yeah let's go together né nós vamos podemos ir juntos né vamos juntos let's go together entendeu together significa junto tá tá bom tá e a tradução de wow qual parágrafo da Elsa da Elsa é ah tá então would you like to go now or later né você gostaria de de agora ou depois né entendeu entendeu ah beleza então Tiago então no caso should we walk né deveríamos andar e a pé no caso né walk é o que walk significa andar ok não exatamente mas a pronúncia do goi que eu tenho cidade ah entendi não mas é pra gente tá praticando mesmo viu se você quiser depois eu posso tá te desmutando de novo pra você treinar isso daí de novo tá bom valeu Tiago tchau tchau agora vai ser a Mariana a Gabriele e a Josiane Ferreira vamos lá Mariana mariana isso good morning good morning good morning good morning good morning vocês podem começar, viu? fiquem à vontade eu vou começar, Karia tá bem Elsa, onde você vai? eu vou para a história mágica Kelly, eu vou para a história mágica você gostaria de vir comigo? sim, vamos você gostaria de vir agora ou para a história? não, isso seria melhor ok, vamos não, está muito longe, vamos para a história eu vou para a história mágica eu vou para a história mágica legal, parabéns obrigada vamos lá hello hello, Gabrieli I'm fine yes oi oi Davi eu vou para a história mágica eu vou para a história mágica e começar a história mágica eu vou para a história mágica eu vou para a história mágica eu vou para a história mágica você gostaria de vir agora ou por mais? Agora, o mundo vai ser melhor. Ok, vamos lá. Devemos caminhar? Não, está muito longe. Vamos lá. Vamos lá. Elza, onde você está indo? Eu vou para a barra de magia. Você gostaria de vir comigo? Sim, vamos lá juntos. Toma aí, me perdi. Eu acho que você pulou um, você pulou a primeira frase. A segunda quer dizer, a segunda é isso. Realmente, eu preciso ir para a magia também. Você gostaria de vir comigo? Sim, vamos lá juntos. Would you like to go now or later? Now would it be better? Ok, let's go. So do it well. No, it's too far. Let's go by horse. Legal, meus queridos. Ai, obrigada. Obrigadão. Valeu, Davi. Pode tirar uma dúvida minha? Claro que posso. Qual que seria? É... Como que se pronuncia esse better? Ah, tá. De melhor. Ó, tenta repetir comigo. Better. Better. Isso. Repete mais uma vez pra mim. Better. Isso mesmo, certinho. E é no... Shoot também. Tá, ó. Shoot. Shoot. Isso. Repete mais uma vez. Shoot. Perfeito. Isso mesmo. Obrigada. Era só nisso que eu tava com dúvida em como se pronuncia. Ah, imagina, Davi. Vamos lá. Agora, Raimunda. e o Daniel Martins. Deixa eu achar Raimunda. Aqui, legal. Oi, Daniel. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Raimunda. Vocês podem começar, tá? Você é Ariel, tá bom? É Daniel, né? É Daniel. É. Isso. Elsa, where are you going? You mean going? Don't tell my skin story. Really? I need to go the magic story tour. Really? You like to come with me? Yeah, let's go together. No, you like to come with me. No, you like. Right. No, world be better. Okay. Okay, let's go. Should we walk? No, it's, 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 to, you, five, bec-es, is, one, be, cars. Agora, 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 eu só iria eu e você, a Elsa. Tá bem, tá bem. Pode começar. Elsa, where are you going? I'm going to the magic story. would you like to come with me let it go would you like to go now or later no okay let's go just me help no it's too far let's go by house by house isso muito bem, parabéns para os dois, viu? TJ tem uma dúvida claro, qual seria? ó, o que significa essa palavra to lado segundo dariel da terceira ah, tá together isso together significa juntos não, é só para falar em inglês mesmo ah, tá bem certinho, obrigado Daniel valeu Raimundo agora vandeleia e daniel martins vamos lá vandeleia e o daniel martins hello 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 vandeleia are you fine? i am sim né é nice de novo não, o daniel mutou do microfone dele deixa eu ver então quem já tinha pedido vou deixar o Iramar então ir hello Iramar hello are you fine? I'm fine sim nice a gente pode ficar à vontade, viu? sim posso começar então? pode começar Elza where are you going? ah, tá ah, tá a Elza é o de baixo eu te consigo com a Elza I am going to the magic store would you like would you like to come with me with me let's go together would you like to go now now I let it no old me let it ok let's go show you low ok no it's too far let's buy house agora agora vamos inverter, né? agora só levo isso tá bom vou começar Elza where are you going? I am going to the magic store we need we need to go to magic store too would you like to come with me? yeah let's together would you like to go now already? no old ah tá ok let's go eu acho que acho que eu pulei? acho que pulou tá repete o que você falou would you like to go low lady? ah no old be better ok let's go should should we walk no it is too far lane let's go by horse horse ok legal parabéns para os dois viu? obrigado vamos lá meus queridos agora a gente vai para o próximo próximo diálogo e aqueles que não conseguiram participar agora do primeiro eu vou estar abrindo para participar no segundo tá a Francisca a Luisa Vitória tá bom vai ser o Thiago então vamos lá eu vou abrir agora para a Luisa Vitória hello hello Luisa e a Francisca deixa eu ver a Francisca quer participar a Francisca oh Wesley quer então eu vou habilitar para o Wesley hello hello Wesley eu vou ler antes para vocês tá e vou explicar o que está acontecendo nesse diálogo tá é uma conversa entre a recepcionista e o Ryan tá bom good afternoon how may I help you hi I would like to order some flowers who are they for they're for my wife her name is Samantha what kind of flowers would you like rose will be fine what color I think red would be nice do you want to pick them up or should we deliver them can you deliver them please what's the address 241 main street ok então essa a conversation aqui ela é em relação a tem a ver com o Ryan ele quer comprar flores para a esposa dele e a recepcionista pergunta então quais se rosas estariam de acordo e qual a cor ele gostaria e ela pergunta em seguida se ele gostaria que ela subisse com as flores ou ela ou ele mesmo ia levar Ryan diz pra ela então que ela pode levar as flores e ela pergunta qual o endereço e o número do quarto ok bem tranquilo a gente já está com o Wesley aqui deixa eu ver quem quer participar ok Wesley vou deixar a Maggie aí no próximo eu vou estar abrindo para o Felipe deixa eu achar a Maggie pronto vai ser a Maggie e o Wesley hi hi Maggie vocês podem começar tá fique à vontade pode começar eu começo bom hoje how may I help you we would like to put some flowers Who are they for? For me, her name is Seland. What kind of flowers would you like? Rose will be fine. What color? I think red will be nice. Do you want to pick them up, or should we deliver them? Can you deliver, please? What's the address? 241, Maestria. Pode começar? Pode. Hi, I'd like to order some flowers. They're for my wife. Her name is Samantha. What kind of flowers would you like? Rose will be fine. What color? I think red would be nice. Do you want to pick up, or should we deliver them? Can you deliver them, please? What's the others? 241, Maestria. Professor? Legal. Oi, legal. Parabéns para os dois, viu? Graças. Ficou alguma dúvida? Não. Não? Perfeito. A Luisa falou. Minha internet caiu. Deixa eu ver aqui. Ah, naquele momento que eu tinha habilitado para você, né? Mas tudo bem. Na próxima eu vou colocar você de novo, tá? Deixa eu ver. A Mariana perguntou. Professor, você pode repetir? Tá bem. 241, tá? 241. Ou como também eles falam bastante nos Estados Unidos, 241. Muitas vezes eles não falam a palavra cheia ali, né? 241. Tá bom? You're welcome, Mariana. Deixa eu ver quem era agora. Eu quero dar a oportunidade agora para quem não conseguiu participar do primeiro. A Dayane. A Dayane. E a Carleandra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hello, estudantes. Hello. Hello. Vocês podem conversar, tá? Sim. Good afternoon. How may? I help you. Hi. I'd like to order something forward. Olá. Oi. Você tá mudo? Tá mudo? Eu acho que ela acabou mutando o microfone sem querer. Deixa eu abrir aqui para ela de novo. Peraí. Hello. Hi. You are day four. Daddy for my wife. Her name is Samantha. What skin of flowers would you like? Roses will be fine. What color? I think red would be nice. Do you ask when to pink, then up or shoulder, we deliver the stamp. Can you deliver the stamp, please? What's the address? Two for one main street. Agora vou começar. Good afternoon. How may I help you? I would like to order some flowers. You are there for? There is for my wife. Her name is Samantha. What kind of flowers would you like? Roses will be fine. What color? I think red would be nice. Do you want to pick 10 who are short, we deliver 10? Can you deliver 10, please? What's the address? Two for one main street. Ok. Legal. Parabéns para as duas. Thank you. Obrigada. You're welcome. Agora... Isso, exatamente, Mandy. Two hundred... Two hundred forty-one. Tá? É que a gente vê bastante eles utilizando da seguinte forma. Two forty-one. Entendeu? Muitas vezes eles não falam hundred. Tá? A Ellen disponibilizando para vocês o número de suporte. Obrigado, Ellen. Deixa eu ver quem mais quer participar desse diálogo. Daí a gente vai para o nosso último diálogo, que daí a gente volta para a temática Disney. Vamos lá. Oi. Oi, Felipe. Como você está? Estou bem. Obrigado por perguntar. E você? Estou ótimo. Obrigado. Você está bem-vindo. Ok. Vocês podem começar, tá? Fiquem à vontade. Ok. Quem vai começar? Pode começar. Ok. Boa tarde. Quanto eu te ajudarei? Oi. Oi. Eu gostaria de perguntar sobre algumas flores. O que elas são elas? Elas são minha esposa. Ela é chamada Simanta. O tipo de flores você gosta? O que tipo de flores você gosta? O que você gosta? Quem quiser escolher os nossos sons? Você vai dar o teu? Ten. Pode-se te dar o teu, por favor? O que é o seu nome? 241 man street good afternoon how may i help you hi i'd like to order some flowers who are they for they're for my wife his name is samantha what kind of flowers you don't like rose roses will be fine what color i think red would be nice do you want to pick them up or should we deliver them can you deliver it please what's their address 200 241 man street all right that's it thank you 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 my dear now we are going to our last dialogue before we enter our free time I have another one about Disney for you that you like a lot this dialogue is also very quiet it's very close to the first the second was a little bit more complicated but the third is very quiet I'm going to read it here for you it's a conversation between Mickey and Donald okay Donald do you want do you know how to play soccer yes i know where did you learn i learned with our friend goofy you play really well thank you how long have you been playing three three weeks or more that's nice three weeks or more okay okay so here in this conversation okay 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 he asked for Donald if he knows football and then he asked for he said yes he knows and he asked for with who you learned where did you learn where did you learn where did you learn what did you learn he said he learned with goofy with pateta Mickey he said he played very well and Donald agradece Mickey then question how long have you been practicing Donald respond three weeks or more and Mickey then he said that's nice that's nice at the end I forgot to take it so it was redundant o Donald is talking for the second time three weeks or more but this was a mistake that I forgot to get out of the slide okay so let's go let's go who wants to participate from this dialogue will be Theo and Tiago cool let's start with the two Théo e o Tiago hello hello Tiago hello hello Théo hello I we have the two okay what do you want to say? I will show me to you okay okay Ronald, você conhece como jogar soccer? Sim, eu sei. Você aprendeu com seus amigos. Você jogou muito bem. Obrigado. Quanto tempo você tem? 3 semanas ou mais. Que bom. Donald, você conhece como jogar soccer? Sim, eu sei. Não. O que você aprendeu? Eu aprendi muito bem. Você aprendeu muito bem. Obrigado. Quanto tempo você aprendeu? 3 semanas ou mais. Isso é bom. 3 semanas ou mais. Não, não. Essa é... Eu te errei. Não esqueceu de tirar o slide. Legal, meus queridos. Parabéns, viu? Ok. Eu cancelei aqui rapidinho. Eu vou só arrumar aqui pra vocês. Porque isso foi um erro realmente do teacher, tá? Eu acabei esquecendo... disso daqui. Pronto. Legal. Vocês já conseguem ver de novo? Consegue. Perfeito. Então, agora... Agora vai ser o Davi Santos. E o Felipe, que ele tinha pedido pra ir de novo. Oi. Oi, Davi. Oi. Oi. Oi, Felipe. Vocês podem ir, tá bom? Você quer ser o Mickey ou o Donald? Pode começar. Donald, do you know how to play soccer? Yes, I know. Where did you learn? I learned it in my... It's golfing. You play really well. Oh, thanks. How long have you been playing? Three... Three weeks or more. That's nice. And... Donald, do you know how to play soccer? Yes, now? Where did you learn? Where did you learn? I learned it with your friend, golfing. You play really well. Thank you. How long have you been playing? Three weeks or Maori. That's nice. Legal, parabéns pros dois. Professor. Oi. Thanks. Como que se pronunciaria... Thank you. Thank you. É com T ou com F? Então, se escreve com T. Na hora de pronunciar, você tenta imaginar um F realmente. Entendeu? Thank you. Repete pra eu ver. Thank you. Isso, mais uma vez. Thank you. Exatamente, certinho. Ah, era só isso. Tranquilo, perfeito. Davi? Rick é semana, né? Isso, exatamente. Tá bom? Obrigada. De nada. A Mandy tinha falado que ia ter que sair. Sem problemas, Mandy. Acredito que ela já tenha ido. Meses, Thiago. Você fala Months. Tá? M-O-N-T-H-S. Months. Oi, Mariana. Não, mas que bom que você voltou. Se quiser, eu posso estar habilitando pra você participar. Confundi com semanas. Ah, mas... Tranquilo, Thiago. Conseguiu compreender? Vamos lá. O Marcos. Perfeito. Então, vamos lá. Vai ser agora o Marcos. E... Quem ainda não foi? Que gostaria de participar? Quem ainda não foi? Quem ainda não foi? Que gostaria de participar? Quem ainda não foi? Quem ainda não foi? Quem ainda não foi? Quem ainda não foi? Tá. Então, vai ser a Mariana. O Marcos e a Mariana. Depois, eu libero pro Henrique. Olá Mariana Olá Marcos Pode começar Eu vou ser o Mickey Beleza Donald Você sabe como jogar soccer? Sim, eu sei O que você aprende? Eu aprendi com seu amigo Você jogou muito bem Obrigado Quanto tempo você tem jogado? 3 weeks or more Obrigado Agora você é o Mickey Donald Você sabe como jogar soccer? Sim, eu sei Eu aprendi com o que nossos amigos Você jogou Você jogou realmente Obrigado Quanto tempo você está jogando? 3 weeks or more That's nice Legal, parabéns para os dois Ficou alguma dúvida? Não Perfeito Eu nessa segunda fala do Donald Certo I Como que se pronuncia I I I know Tenta repetir comigo Know Não, é por exemplo Tem a primeira Mickey Donald Mickey Aí Donald de novo Ah, a segunda fala do Donald Isso Perfeito Qual seria a palavra? A segunda I Como que fala isso? I Learned I Learned Isso Learned I Learned É, ó Tenta repetir comigo I Learned I Learned Isso Isso mesmo Tá bom? Beleza Legal, obrigado Marcos Nada A A Daiane pediu para ler novamente o texto Pode deixar, Daiane Eu leio de novo, sim A Carleandra Ela quer saber o que significa That's nice That's nice É uma expressão para você dizer Que ótimo, né? That's nice Tá bom? Então, Daiane Eu vou ler de novo Tá? A gente já ia estar avançando Para o final Para o próximo Mas eu vou repetir para vocês Para que não tenha dúvidas, tá? Há uma conversation entre o Mickey e o Donald Onde o Donald Onde o Mickey, ele pergunta se o Donald sabe jogar futebol Soccer O futebol que nós conhecemos aqui no Brasil Ok? Não o futebol americano E o Donald, ele diz então que aprendeu com um amigo deles, o Goofy O Pateta O Mickey pergunta por quanto tempo ele tem praticado E ele responde Três semanas ou mais Eu vou ler agora em inglês para vocês Lívia, eu já vou habilitar para vocês Só um minutinho, tá? Donald Do you know how to play soccer? Yes, I know Where did you learn? I learned with our friend, Goofy You play really well Thank you How long have you been playing? Three weeks or more That's nice Ok? Perfeito Então, meus queridos Ficou alguma dúvida nesse diálogo? Para a gente já estar avançando para o próximo slide Imagina, Dayane Legal, meus queridos Então, a gente vai avançando para o nosso free time Que é aquele momento mais Para a gente ficar descontraído Um momento mais para a gente conversar a respeito de algo Com a temática da língua inglesa Então, como a aula foi sobre Disney Então, eu trouxe um free time também sobre Disney para vocês Conforme prometido Tá bom? A Lívia Eba! Lívia, você quer ler o próximo texto para a gente? Não Qual a tradução de Learned? Exatamente, Thiago Aprendeu, no caso Ok, então Eu vou ler para vocês E vou trazer o significado, tá? Disney 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 O nome Disney foi fundado no dia 16 de outubro de 1923 pelos irmãos Walt & Roy O'Disney, com o nome de Disney Brothers Cartoon Studio, antes dele se chamar Walt Disney. Ele inicialmente teve o nome de Walt Disney Studio e Walt Disney Production, antes de ele trocar de nome para Walt Disney Company, em 1986, em 1986. Foi quando ele trocou de nome para Walt Disney Company. E essa companhia, então, ela vem se segmentando como líder nas indústrias de animações americanas, e se diversificando, então, entre live action, filmes com pessoas e personagens computadorizados, televisão, programas de TV e parques temáticos. Liv, eu acredito que talvez seja o Wi-Fi que você está utilizando. É sempre aconselhável ficar, se você estiver com um notebook, você ficar próximo do roteador, tá? Vamos lá, meus queridos, quem quer ler esse texto, então? Acho que o Davi. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou estar, então, liberando para o Tel, aí depois eu libero para o Davi e a gente finaliza, então, tá? Deixa eu ver o Tel. Tisney Wall-Orens founded on October 16, 1912, Tisney Wall-Orens founded on October 16, Eu também opero o nome do Walt Disney Studio e Walt Disney Produção, para a opção, changing it to the Walt Disney Company in 1986. The company established it to learn it in the American animation industry, therefore, present in like the action film project, television, and fan files. Thank you very much for your participation, see you in the next class, ok? See you in the next class. Hi! Hi, Davi! Disney was originally founded on October 16, 1923, Chelsea. Also, the brothers Walt and Ryo Disney, as the Disney Brothers Cartoon Studio. It also operated under the name of the Walt Disney Studio, and Walt Disney Productions, the founder of Sally. Gently is named the Walt Disney Company in 1986. In 1986, 2020, the company established itself as a leader in the American animation industry, the film production industry, television, and 10 perks. Legal, Davi! Muito obrigado, viu? É... É... O que que significa... Ah, não. Under... Eu já sei. É... Fala pra mim onde tá mais ou menos, Davi. Ah, deixa eu ver. Tá na segunda linha. Depois daquela parte que fala Disney Brothers Cartoon Studio. Ah, tá. It also operated under the names? É... Tá, você quer saber... Operated? Não, also. Ah, also. Also. Okay. It also operated. Also também significa... Significa também, tá? It also. Também. Tá bom? Como que se pronuncia... Also? Ó... Vamos lá. It also... It also... It also... Então, você fala um ó, depois um, depois um zô. Isso. Aí fica also. Isso. It also operated. Also. Ah, tá. Ah, obrigada. Valeu, Davi. Mas também não é o to, exatamente. Mas o to... Ele tem... Aí ele teria... É... Teria outro significado. Tanto que ia ficar até estranho colocar o to ali. Tá? No caso... O also... Faz mais sentido ali. O to... É... Também. It also operated. Entendeu? Então... São duas palavras... São duas palavras... Elas parecidas. Mas... Ah... No caso... O to ali não... Não ia ficar tão bom. O also faz mais sentido. O to... Eu acho que teria até que colocar ali no final da frase. Né? Por exemplo... It was operated on the name... On their names. The Walt Disney Studio. And Walt Disney Productions 2. Por exemplo. Tá bom? Então... Então... Meus queridos... Essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de reforçar com vocês o nosso Instagram. Arroba Evolute Online Oficial. Tá bom? Entrem lá no nosso Instagram. Vai ter várias enquetes pra vocês. Bastante coisa pra vocês estarem praticando. Bastante postagem legal a respeito de inglês. Tá bom? Entrem lá no nosso Instagram. Participem das enquetes. Tá bem legal. Não se esqueçam. Terminou a aula agora. Vai lá no nosso Instagram. Tá bom? Nossa aula de hoje depois ela é postada no YouTube. Tá bom? Nosso cronograma de aulas. Tá? Pra gente não esquecer. A nossa próxima aula... Conforme combinado... Ela vai ser a respeito... Vai ter uma temática um pouco mais... Sobre o Harry Potter. Tá? Que nem eu já havia prometido. Vou trazer uma aula com matemática do Harry Potter. O nosso número... Do suporte é este. Doze... Doze... Nove, meia, dois, um... Quatro, um, três, nove. Ok? Entrem em contato com a gente. Peçam os slides das aulas. Tá bom? Aguardo vocês lá no suporte. Tá bom? Chama a gente lá. Valeu? Muito obrigado pela aula de hoje, meus queridos. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Bom almoço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.